Tá vendo de novo se iniciando aí, ó Ó os pipa aqui, ó Tá aí meu primo empilhando o pipinho aqui Só nos tapa, filho Ó o pipão lá em trás, mano Aí, caralho, aqui é quebrada, filha da puta Respeita na minha história, vela Os moleque de prédio aí vêm me criticar Nunca viu, nunca viu, sabe o que é Os caras vêm lá gritar a rela, ó lá Os moleque lá na laje, lá embaixo Olha lá, lá embaixo Não sabe o que é gritar a rela, hein Botar a na mão Não sabe o desespero, o que é sobre um pipa da laje E ver nós Cortando na mão, ó lá Ainda tô com aquela linha que eu comi dos caras, velho Do último vídeo aí Ó lá Nem desbica essa porra aí Essa linha vermelha é tudo comido dos caras, velho Os caras tacam o pé daqui na laje, velho Olha aí, ó os pipa aqui, velho Tem vários Aí, ó, ó o peixão, ó, se não aparar é ruim, velho Ó, vamos ver, vamos ver Ó, se não aparar é ruim, velho Não, aparar pode ir embora pra casa Ó, ó, ó Ó, ó esse espelo Ó, ó aí, ó Ó aí, ó A idade chega lá É isso aí, fellas De novo se iniciando Deitou o guru na laje Revivendo as suas essências Tentando cortar o humano Lá na laje tá zica, pai Fideliza no like Ó o pipa lá em cima, velho Caralho, aquele ali tá zica, hein Não sei se vai dar pra filmar ele, fellas Ó lá, ó o pipa, ó Cê é louco, mano Aqui é quebrada Respeita a minha história Tamo junto, fellas Fideliza No like Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses É um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho É, às vezes a galera Pensa que treinar É a maior dificuldade delas Ah, eu não consigo ter um corpo Porque eu não treino Ah, eu não consigo ter algum shape Porque eu não treino Você pode ficar sem treinar Você pode ficar sem jogar bola Você pode ficar sem correr Mas o que você não pode ficar É sem dieta, velho Aí sim vai alterar seu físico Vai alterar sua saúde Obviamente que você pode ser Um cara sedentário Mas você comendo errado Isso potencializa O risco de doenças O risco de obesidade O risco de doenças crônicas Como diabetes Você comendo todo dia Doce Todo dia Ah Potencializando, né Como é que eu digo Doce, besteira, fritura E não fazendo exercício físico Potencializa a chance De você ter alguma doença Mas agora você alinhando os dois Olha a potencialização que você tem Você está fazendo dieta E está ainda fazendo exercício físico Olha a potencialização E benefícios que você tem Olha, estou falando bonito Então eu quero falar bonito Eu quero atuar na área de obesidade Já tem um tempo que eu estou falando isso para vocês Eu vou atuar nessa área, velho Vai por mim Porque obeso Caralho, está cansativo, né Tu, Rua, você falar disso A obesidade não vem só do sedentarismo Vem da dieta Da alimentação Depressão Mãos 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 Alimentos, né Porra É uma alimentação Não saudável, né Pode ser tiroide Pode ser um hormônio Depressão Dentre outros fatores, né Então é um É uma Provavelmente Meu TCC de nutrição Vai ser sobre Caralho, tu não vai pesar não, mano Estou no olhômetro aqui Estou no olhômetro Mais um Tem 100 gramas aqui Posso estar? Bom Sexta-feira Fiz cardio todos os dias em jejum Vamos ver se esses moleques vão fazer comigo Preciso de motivação para correr do meu lado, né E tirar esses moleques do sedentarismo também, cara Quanto mais cedo a gente dá entrada no esporte Quanto mais cedo, quanto mais longe A gente vai ter uma vida saudável Partiu, Vendo? Para onde? Para onde, você acha? Para onde? Você está com sua vassoura Está batendo ele? Para onde? Partiu? Para onde? Você acha que é para onde? Para lá Óbvio que é correr, porra Ah, não vou não Bora Dá incentivo para ele, Beto Não Eu vou não Tchau Dá incentivo para ele, Beto Vai correr, porra Incentiva ele, Vitor Eu não tenho nada para incentivar ele Por que não tem nada Caralho, velho Adoro esse Play 4 aqui Chega Por que ele está tão quente, velho? E eu ganhei limpo para ele, que vai se esquentar demais Um jogo pesado como esse Está gostando do jogo? Bora, Vinícius Ae galera, sexta-feira Olha como nós está Estamos no golzinho aqui, dando aquecida Vou ir para a academia no golzinho Pega a visão Coisa mais linda, velho Eu não canso de falar dele, mano Mas isso aqui é fruto do suor, mano Eu sonhei em ter ele É muito gratificante você olhar para um sonho Muito foda Olha o motorzão dele Esse sonhão gostoso, hein, Fela Só acredite, mano Realize o seu também Você não sabe o tão quão É bom realizar um sonho, mano Só acredite Só vai Tamo junto, irmão Acredite nos seus sonhos Você pode Eu sei que você pode, mano Partiu o treino E rapaziada, tamo na onde? Quebrada aqui é diferente, né? É diferente, né, mano? Aqui na Queralux Já fiz muita entrega aqui de iogurte Fez o meu pré-treino, hein, pai? Opa Aí, ó Vem o Mr. Vens aí de leve Bruxaria rolando Olha como que é a loucura aqui das ruas, velho Vamos treinar na academia de quebrada Academia de bairro ali Tá ligado aí? Como é que tá o shape, pai? Tá vindo, hein? Mano, vou sair daqui Nós tu conversas lá Porque essa música aqui vai dar Essa porra de música aí Que música é essa? Sei lá É isso aí, galera É isso aí, galera Acabamos de finalizar o treino de ontem Acabei de gravar muito Pelo fato da galera não Sei lá Vou colocar o vídeo de treino Nos outros canais Que eu tenho parceria, né Ibtv A Drogão dos Elementos Dragon, Growth E no meu vou mostrar mais a dieta Mais a rotina Mais o treino Toda sexta-feira Já fiz o card de jejum já Talvez eu faça mais um card agora Que ainda é cedo Oito e meia Se anima, pai? Fazer mais um card aí? Lindo Galera, vambora, né, mano? Cara, mano Tô sentindo o frio da porra Pré-treino Que porra que deu, cara? Olha, tudo arrepiado aí Por causa do pré-treino Galera, quem acompanha o canal Vai tá ligado o quanto Tá ligado e evoluiu aí, mano Vai até montar uma loja agora Que dia que vai ser inauguração, pai? Dia 5 do 8 5 do 8? 5 do 8 Na Olavegide Olavegide Segue lá o Tá Ligado Manda uma mensagenzinha pra ele lá Fala que você vai encostar Esse aqui da quebrada Da Zona Leste É isso Tamo treinando aqui Na Academia Super Treino Jardim que era a Lux Você é da Quebrada E Zona Leste É nóis, mano Aí, ó A Academiazinha é completa Acho que vou treinar Mais vezes aqui Será que os caras vêm pra nós aí, pai? Tá ligado, né? Vamos ver ali, né? É nóis, velho Aqui é a nossa quebrada É isso aí Que era a Lux Zona Leste Sexta-feira Bruxaria rolando Eu gosto de usá-la, ó Sempre, né, pai? Bruxaria, caralho Tempo todo Tá ligado, né? É nóis Tem vergonha não, mãe? Eu não Porra, eu tô de dieta, velho O seu tá pronto Já fiz a mamita Sim, graça Fala, sabadão Hoje eu tenho vento Em Bragança Paulista E a véia tá tirando a favela Mesmo fazendo Frango parmigiana, velho Eu vou comer bife Bifão Os meninos que vai comer Isso aí Tô indo pra Bragança agora Pra os Chama o Vinícius Vai comigo Vou sozinho Um pouco Eu não gosto Ah, porra Tem mais dois aí, é? É Vamos ali, Vinícius Aliás Corri Evento Evento? Tá Tá, calma É um tênis novo, né, pai? É, né? Bora Oi? Eu vou mudar aqui Oi? Nunca mais joga calcão Eu só pensei porque tava Tava sozinho Ele se tirou 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 Sozinho O controle O que que foi? Roberto, eu fui o controle Dois vezes ganhou Mas de você Caralho Controle quebrado Mas o controle Ele tava tirando Sozinho Poxa Esse gato tem que dar um banho Né, né, velho? Eu não podia correr Eu já tomo um banho Mas se vocês dois por quê? E aí, galera Colei aqui no evento Em Bragança Cheguei uma hora adiantado A barca lá atrás Vou chegar sempre adiantado Né, velho? Com as minhas paradas Ó, trouxe minha marmitinha Pega a visão, ó Arrozinho com Com São Peter Eu vou falar hoje Da minha dieta atual, né? Deu uma mudada essa semana Eu vou falar pra vocês Eu tenho inclusive O título do vídeo Vai ser dieta Pra competição Aí, chega aí Você pediu o quê, pai? Enroladinha de pizza Porra, enroladinha de pizza Isso aqui mata, né? Enroladinha de pizza Pega um frango com arroz, pai Eu não Porra, esse moleque vai morrer Pediu até um chazinho aí Partiu Comer Pra ficar mais forte Tomar em Bragança Paulista Salve aí pra galera Da rapaziada De Bragança Inclusive eu vou dar um treino ali Mano, a mina do carro Olhando ali Sem entender o que eu tô fazendo Eu tô gravando A mina tá olhando para lá Você viu? Não, tá Dentro desse carro aqui A direita Tá com orgânia, né? Partiu com a minha Mano, pega a visão Do que eu ganhei Do meu brother aqui, ó Ele tá falando pra mim Isso aqui é um Power Couch O que você passa No músculo Que você quer treinar E ele causa dilatação, velho Ou seja Vaso de dilatação Veias aparentes Então eu vou passar Nos meus braços aqui E vamos ver qual que é a brisa Nessa parada aqui No meu bíceps E tríceps Vamos ver qual que brisa Que é essa aqui, brother Vamos ver Será? É pra tomar, pai? Nossa Mano, tô me queimando todo Eu tô me queimando todo Olha essa porra aí Não tô Mano, não entendi nada Eu tô vermelho Dá pra ver no vídeo Que eu tô vermelho? Muito Mano, se liga isso, velho Mano, ó um peito vermelho E agora? Mas você vai ver, ficou aparente? Um pouquinho Eu achei que ficou, tá? Mas porra, bagulhinho pra caralho, velho Que porra é aquela que ele me deu? Ele também deu um cheiro estranho Depois eu vou estudar o que que tem ali Que o bagulho deu um grau Então é isso aí, queria agradecer a X-Prime, academia aqui em Bragança Liberou nós aí pra gente treinar, fazer... Fiz um exercício só, na realidade Porque o evento era pra estar lá 5 e meia, 5 e 40 já Partiu, chega lá, é nóis quebrar tudo O golzinho não consegue entrar ali, velho Ó, ó o golzinho, pai, ó Ó o golzinho ali, pai Turbininha tá gritando, ó É irmão do gol retido, velho Caralho, colocou alavanca de sei lá o que Mudou esse gol, não era assim não, era? Não era assim não, né? Já tem esse gol no canal, mano, não era assim não, era? Não era nada Caralho, o que que você fez aí, velho? Full tech de play, olha lá O bichão tá bufando, parecendo um búfalo querendo estrada Dá pra mostrar o motor pra galera ali? E aí? E aí, pai João, sorte de boa? E aí, esse cara é doido dirigindo aí? Porra, mano, roucaão Tá, você tá maluco Eu tô suave de dirigir com um maluco desse Já chega sorrindo Ó lá, ó o golzão Tá tranquilo ainda, hein? Tá no projeto ainda Caralho, o golzão tá barulhento, hein, pai Ele não era assim não, hein? Ó o barulhão Tá andando muito, pai? Você quer? Vixe, mano, tá forte por bola Ainda pega um louco aí? Vixe É aí, mano Partiu, bora lá, vamos lá no evento? Acho que eu vou de gol, hein, pai Acho que eu vou de gol, hein Vou de gol? Vou de gol lá no passageiro ali Os caras fecham aqui, será? Não, de gol aqui, pode deixar Eu vou deixar aqui, vou de gol, pai Bora, de gol? Bora Partiu Ó como nós vai chegar no evento aí, ó Pô, seu brother sabe dirigir, pai? Acho que sabe, né? Acha que sabe, né? Ó o golzão Vamos chegar de golzão lá Tirando de giro na porta lá do bagulho Acho que dá pra sair ali, pai Mas você não baixou muito gol, não? Um pouquinho só, né? Tá ruim de andar já Que ano que é o gol? 9-3 Ó, o painel é diferente, pô? É, é É, é É, é É, é Bem diferente isso aqui, ó Sei lá, hein, pai Acho que ele vai estar apanhando ali Bater o carro é sua culpa, né, mano? Tá doida, hein? Você chegou na adrenalina ali do golzão Sai, pai Bora Chega lá Vai ter que chegar tirando de giro lá na porta, né Pra ver a molecada A molecada vai achar que eu vou retindo vindo aí, pai A molecada já Como que é? Ele não quer te dar um beijo Dá um beijo no rosto Ah, ela vai, ela vai Beijo, pai Vou mostrar pra sua mãe Não gosta de mulher não, pai? Põe a mão no coração dele Põe a mão no coração dele Põe Põe, mano Vem saber se você curte, mano Gameboy Advance Pokémon Pokémon vermelho Cadê a tampinha, velho? Tava jogando ali, Kike? Não, tinha que jogar, né, um pouco É isso aí, galera Vou mandar o resto pra caixa postal Joga, bolsa original Quero ver, manda pra nós Se lembra que é videogame que eu tô jogando no shopping, o véio Vou mandar pra eles Que eu tenho Você tem o VR? Tenho Mas você não usa, o que que é? Não uso, mano Não dá tempo pra mim jogar Vai ganhar o VR, viado Por isso que você deu 50 colantes pra ele, né? Eu não, foi tu que tava com os colantes Mas por que você não quis beijar amanhã, viado? Não, não, sério Fala pra lá, gente Fala pra lá, gente Fala pra lá, gente E aí, um beijinho, viado? Um beijo Não, 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 muda de assunto Por que você acha que ele não quis beijar? Ah, mano, não sei Vergonha, sério? Mano, a mina é gata pra caralho, viado Por que você não beijou? Minha é gata, viado Por que você não beijou, tá? Minha é gata Mano, ele não quis beijar a menina ali, viado Vocês viram? Ah, o louco Alguém viu? Vocês viram? Eu vi a minha, menina Um beijinho Sem querer, você dá um ceninho nela Sem querer Fala, desculpa Fala, foi sem querer, desculpa Tem que correr lá no canal, pô Ah, tá vendo aí, ó Tem que correr, não tem? Tem que correr, eu não tenho Incentiva aí, corre, ó Fazer cardio Fazer cardio, pai Fazer mais encheque de perigo Não, caverna, caverna, cara Caverna, ó É isso aí, rapaziada Eu queria agradecer a rapaziada de Bragança aí, ó Forever Suplemento Chegou junto na ideia, molecada também do B aí Todo mundo com a lante na mão aí, né Opa, tá na carteira É saudável, velho É estranho O que você quer comer agora? Toma colama aqui no frango assado Nós terminamos o evento Mano, por que você não deu um beijo na menina? Mano Então fala pra nós aqui Que o Brasil inteiro vai saber Qual que é a realidade Claro Você ficou com o coração Ficou muito nervoso A hora que ela chegou? Claro Por que? Fiquei com medo Medo do que? Ah, vou falar a verdade, mano Quando eu tinha Quantos anos você tem? 15 Que série? Primeiro ano? Primeiro ano Meu primeiro beijo Foi no terceiro colegial, velho E antes disso, mano Era Vergonhoso, velho Igual aconteceu com O fofoca, mano É Ia acontecer a mesma coisa comigo E acontecia, né Mas uma hora Você vai ter que beijar alguém E eu vou estar lá com a câmera Gravando Cada segundo Cada momento Cada circunstância Do beijo Vai comer o que? O que? Tem hambúrguer Porra, cara Cadê? Tem hambúrguer Você nem viu Porra, esses moleque Pede aí Pede aí Pede aí Caralho Se eu não tivesse em dieta Eu já ia mandar tudo isso A fruta Morango Ótimo Tá feliz, né? Que? Comer é bom Dar um beijinho nas minas Ah Tá bom Claro que tá bom, né É, o fofoca comeu Agora é nóis, né? Você vê Que pra mim tem um shape São três meses, mais ou menos De dieta Cardio Todos os dias Pra você ter um resultado Que dura Sei lá Um Dez segundos no palco Ali, meia hora Um minuto Dez minutos Um dia apenas Então é um sacrifício grande, né? Um shape competitivo É sacrifício Mas eu sei que vai perder peso Mas eu sei que vai perder peso Vai ganhar massa E achar Que vai ser fácil Não é fácil É demorado Eu tô com uma pelanquinha aqui, véi Que vai ser difícil perder Vai perder nesses meses aí Três meses de trabalho Três meses de cardio Três meses de dieta Aí às vezes eu vejo comentário Pô, o cara não aguenta Segurar o shape Cara É muito individual Quanto mais eu estudo Me formando O pessoal Tudo Tá bom Resumindo Quanto mais Passar o tempo Eu sei que minha genética É diferente da sua É diferente da do cara Eu tenho brother meu Atleta Que seja brother Cara, mano Come doce pra caralho Não segue dieta O japa amor Foi um exemplo, cara Eu saio com o japa Vocês viram no japa Comendo O japa sai com o Mimek O japa Faz um tempo que eu não saio com o japa Então não sei se ele mudou a rotina dele Mas o japa amor Puta shape E o cara Entre aspas Erra na dieta Porque o metabolismo dele Trabalha acelerado, mano O metabolismo do japa É De Louco Obviamente que ele treina pesado Obviamente que ele faz dieta Obviamente que ele Toma as paradas Não sei Mas, mano A genética dele é privilegiada A minha genética já não Então às vezes o cara Critica Pô, o cara não consegue manter um shape Pra eu manter um shape, galera Eu tenho que ficar aqui, ó Um ano nisso aqui, ó Me privando Imagina eu Que nem eu fui viajar pra Nova York Como é que eu Mantei isso aqui? Quer dizer que não dava, tu gordava? Vou falar pra você que não Mas eu ia ter que É, no hotel que eu tava em Nova York Não tinha geladeira Não tinha fogão Então Eu tinha que ralar Pra manter essa dieta Eu gosto de viajar Eu sou um cara que gosta De conhecer o mundo No final do ano Eu tô vendo a viagem pra Colômbia Quero ir pro Japão Entendeu? Eu gosto de viver, mano Entendeu? Por isso até que tô vivendo Então é Entre essas Quase impossível Manter um shape Foda O ano todo Eu digo loucura Seguindo dieta o tempo todo É pesado Eu tô em evento Mas a marmitinha tá aqui Frango feito de manhã Aquele frango Esponja, né? Já volta minhas aulas de nutrição É isso Seguindo a vida Consegui chegar onde eu tô hoje Quatro anos aí Me formei da questão física É que eu não posso falar Mas as coisas estão produzindo na minha vida Tô montando uma outra empresa aí Eu não posso ficar falando Porque a galera Pô, o cara tá se achando Mas, cara, se você não se baseia a vida por um shape Não me julgue por um shape Olha o que eu consegui, cara Saí do anonimato Hoje são 700 mil pessoas vendo Hoje eu tenho, vai, 10 patrocínios aí Que eu consegui com o meu suor Hoje eu tenho um capitalzinho aí Que eu guardei Que eu vou montar uma academia Você entendeu? Aí eu acabei falando Então, galera Não olha só Pô, o Toguro é um perdedor Olha o shape dele ruim Olha o meu outro lado empreendedor, cara Entendeu? Então a vida não é só isso, cara Então, óbvio que eu quero ter um shape Mas, cara, a vida vai muito mais além do shape É você chegar na gringa e falar Pô, eu vou comprar o que eu quiser Mais ou menos isso Graças a Deus Eu não tô me achando Mas eu trabalho pra isso Meus patrocínios eu guardo pra isso Então, fellas A vida não é só um shape Bem como não é só zoar também É tudo um conselhamento Um... Uma balança, né? Eu tento balancear ao máximo, velho Eu tenho o shape normal Não que o meu shape chegue horrível, né? Porque a galera quer que eu tenha um shape atleta Então, pra eu ter um shape atleta É essa loucura aqui Ô, dietinha Todos os dias Cardio e jejum Hoje já foi feito cardio Pega a visão do horário 8h20 da noite E nós estamos Voltando do evento Esse mês Agosto, setembro e outubro Vai ter evento todo Final de semana Eu tô querendo colar Meu pai e meu tio Têm uma casa em Fortaleza Tô querendo colar lá a segunda Pra esfriar um pouquinho a cabeça Fazer um evento também Com vocês aí de Fortaleza Do Nordeste Eu tenho a galera pesada Em Nordeste Que curte o meu trabalho Eu tô querendo em segunda-feira Tirar uns três dias Pra ficar com o meu pai também Dificilmente eu vejo o meu velho E o velho tá ficando velho já Que nem eu falo, né? E... Acho que o bem maior Que eu... Que eu não tenho dele, né? Não é a empresa Não é os caminhões É o amor dele, né? É a presença dele Então, antes que ele vá Eu curti um pouquinho lá com o velho também Há menos três dias Dá um abraço E é nóis Você foi no banheiro, pai? Foi mesmo? Claro Lavou a mão? Lavei Lavou não? Te conheço? Não, lavei sim Lavou mesmo? Claro Beleza Tô junto Você pode te comer 11h30 da madrugada, né? 11h30 da noite Hoje é sábado É o sucesso, né? A busca pelo sucesso A busca pela evolução Muitas vezes é solitária, né? Tô aqui sozinho Muitas vezes eu me sinto Pô, sem ninguém, tá ligado? Porque eu sou assim Se a pessoa não tem A mesma busca do que eu Pela evolução Pelo sucesso Pelo empreendedorismo Por buscar Evoluir Eu não consigo manter Contato Não consigo manter Um diálogo Com pessoas que não Não me levam A outro patamar E isso eu vou indo E nesse caminho Você acaba sendo Muito Sozinho Porque poucas pessoas Têm o mesmo objetivo, né? Eu recebi diversas mensagens Ali no WhatsApp, né? Mas todas de mulheres Ah, vamos sair Vamos pro barzinho Eu deixo elas Falarem, né? Vamos isso Vamos aquilo Mas nenhuma mensagem Produtiva Vamos sair pra Criar algum conteúdo Vamos sair pra trocar Uma ideia de como tá As visualizações As visualizações estão baixas Vamos falar da sua nova Faculdade de nutrição Vamos isso Vamos aquilo Não Pelo contrário Só recebo mensagens Que me levam A distração De tirar o meu foco Porque o meu foco É me formar em nutrição O meu foco é Evoluir meu canal no YouTube O meu foco é viajar O meu foco é viver E o meu foco é crescer, né? Profissionalmente E Fisicamente E emocionalmente Também conhecimento, né? Então poucas Recebi nenhuma mensagem hoje Com esses Com esses convites Pra eu evoluir, né? Só recebo o contrário Só recebo mensagens De amigos querendo sair De amigos querendo Pra balada Pra rolê E eu acabo nem respondendo Eu acabo falando que não dá Porque eu tô Não é meu objetivo agora, né? Lógico Que no decorrer desses dias Dá pra sair Dá pra dar um jet Dá pra dar um giro Você tomar uma água Levar a marmita E depois comer Mas É muito solitário Esse sábado à noite Por isso que eu vou treinar Hoje eu fiz um treino lá Mano Meu braço tá tudo vermelho, velho Todo vermelho de hoje, mano Não sei o que aconteceu Mas são 11h30 da noite Acabei de comer uma salada Eu vou Eu vou comer mais alguma coisinha E partir o treino Aqui em São Paulo Ainda bem que existe academia 24 horas Então eu vou finalizar o vídeo aqui O próximo vídeo vai ser falando Da dieta da competição Que eu acabei não falando Pra eu deixar esse vídeo Com o foco Aí, né? No foco Não querendo dar um beijinho Na bolina Então é isso, galera Tá junto Fidelizando o like Assistiu até agora Tá no mesmo foco Tá na mesma situação que eu Chega sábado à noite Você quer entrar no foco Você quer entrar Com amigos que te levam Outro palco do Amaro E você não tem Tá sozinho nessa Tá comigo Fideliz aí Partiu treino Tem teu guru Tem like Valeu, fellas